Vaca, 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 Vamo Love Vaca, 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 Vamo Love Vaca, 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 Vamo Love Vaca, 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 Vamo Love Quando nós começamos sabia tinha mulher Agora a trama deixa tá novinha nunca entender Minha wife tá comigo desde quando andava a pé Já você surgiu com Lobotan e Cartier Já te disse tá de moza toda hora tá ligado Minha dama tá de lado já tá te desconfiado E se for assim é melhor não terminar Porque eu vou embora também já não tô mais aguentado Uá, assim mesmo tá bom Uá, assim mesmo tá bom Toda hora volto em casa com tua marca de batom Já não quero margarina me deixa só com o motor Te fiz o que? Me fala só por favor Essa toda tua vontade vai gripar o meu motor Me conheceste com dedo no anel Te disse manda mensagem mas que liga só eu Uá, Vaca, Vamo Love Vaca, 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 Vamo Love Eu não quero saber, você vai se virar no escambau Eu vou ficar contigo, você vai ficar comigo E com a tua mulher vai gerir as tuas Porque o piano você também é meu O que? Sou todo desde quando Combinado não era só pra nos gerir o mambo Ah, já tá da bandeira Vou perder a minha família numa brincadeira Ah, já tá complicado Daqui a pouco vou pegar no fone e bloquear Já agora vou ter que desligar Pergunta no vador se é meu filho tá me esperar Vaca, vamo, love Vaca, 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 vamo, love Vaca, vamo, love Vaca, 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 vamo, love Vaca, vamo, love Vaca, 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 vamo, love Vaca, vamo, love Vaca, 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 vamo, love Fica com a tua família, não vou ser um problema na tua vida Mas olha, eu sei que vai julgar novamente Me liga, eu não vou pra atender Eu sei que você não vai conseguir se descolar do muculhulhu Eu sei que você também me ama Mas fica com a tua família sem essa escolha que você fez Mas fica com essa escolha pra sempre Não me liga Vaca, vamo, love Vaca, 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 vamo, love Vaca, vamo, love Vaca, 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 vamo, love Vaca, vamo, love Vaca, 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 vamo, love